Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre fotografias que contam histórias. Eu falei alguns dias atrás, deixei lá uma mensagem no espaço de comunidade do nosso canal do YouTube para contar ou antecipar alguns desses vídeos que eu pretendo produzir sobre passagens da minha atuação como jornalista. E utilizando fotografias que eu considero de momentos importantes dentro da nossa atuação profissional exatamente porque eu acho que fotos contam histórias. E elas não podem ficar guardadas no fundo da gaveta, não podem ficar dentro de um álbum para que poucas pessoas vejam ou se vejam daqui a muito tempo. Então nós vamos mexer hoje nos nossos guardados. Muitas dessas fotos eu resgatei ali, naquele... Está vendo ali? Exatamente, naquela caixa azul ali. Então são muitas fotografias, são 33 anos de atividade jornalística ininterrupta porque quando eu fui sair da mídia formal por conta de uma série de questões, de atropelos e perseguições, eu passei a atuar aqui no YouTube e decidi montar o próprio site, o site autoral, nossa página autoral que é o TR Notícia para difundir as informações que eu recebo de muitas fontes. De modo que hoje nós vamos contar histórias através das nossas fotografias. Antes de mais nada, eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal e deixe o seu gostei, o seu like, para que a gente possa ganhar relevância aqui no YouTube. Vamos então à nossa primeira fotografia do vídeo de hoje, a primeira fotografia dessa série Fotos Contam Histórias. Vamos lá então? Bom, essa fotografia que você está vendo aí no seu vídeo, ela é uma fotografia que eu fiz com o jornalista Roberto Cabrini no ano de 2003. Essa matéria, essa entrevista, ela foi feita para a TV Meio Norte. Na época eu era apresentador do Jornal da Tarde. O Cabrini estava no Piauí para fazer uma série de palestras para cursos de comunicação e aceitou falar com a gente, aceitou conceder essa entrevista falando com a gente do Jornal da Tarde, na TV Meio Norte na época, sobre a sua trajetória profissional. Só uma coisa que ele pediu para não ser tratado, porque havia um impedimento judicial para que se falasse sobre isso, que era o processo que ele estava enfrentando no Tribunal de Justiça aqui do estado do Piauí por conta da ação de dois desembargadores que já estão aposentados hoje e nós não tocamos nesse assunto. Depois da entrevista eu falei com ele sobre o caso e ele também não teve nenhum problema, inclusive gravei e esse material está publicado num blog Piauí Confidencial que eu mantenho exatamente para guardar, para esses guardados, imagens, histórias interessantes. Eu vou trazer também esse material junto com o vídeo, você vai poder acessá-lo no nosso site TR Notícias, tá bom? Três coisas ficaram dessa entrevista que eu fiz com o Cabrini no distante ano de 2003. A primeira delas é exatamente nunca fazer matérias levando em conta questões de natureza pessoal. Você pode até ter o seu interesse num determinado assunto, pode ter até o seu sentimento na defesa de uma determinada causa, mas a matéria, ela não pode ser produzida levando essas questões em conta. Você tem que oferecer oportunidade para que todos se manifestem, sejam os acusadores, sejam os acusados. Todos os lados de uma reportagem têm que ser ouvidos para garantir o maior nível de idoneidade, de credibilidade possível a essa matéria. Outra questão foi quando eu perguntei a ele, tem uma passagem interessante na vida do Cabrini, que foi a prisão do PC Farias, Paulo César Farias, foi o homem sombra do governo Fernando Collor de Mello, foi o que detonou o Collor de Mello na época em que ele foi presidente. Esse cara morreu assassinado em circunstâncias misteriosas no ano de 1996, numa região praiana do próprio estado de Alagoas. E antes ele fugiu, ele empreendeu uma fuga no ano de 91, 92, pouco antes do impeachment do Collor, ele fugiu e foi se refugiar na Europa, depois da Europa ele foi para a Ásia. E nunca era encontrado pelas autoridades. Mas o Cabrini conseguiu encontrá-lo. E eu perguntei, Cabrini, como foi que você conseguiu encontrar o PC Farias? E ele me respondeu, consegui encontrar o PC Farias procurando, coisa que a polícia não fez, porque se as autoridades tivessem procurado, certamente o teriam encontrado. Porque todos, independente da sua inteligência, independente da sua capacidade de articulação, deixam pistas, deixam rastros. E foi em cima dessas pistas e desses rastros que o Cabrini seguiu e conseguiu encontrar o PC Farias refugiado em Londres, na Europa. Inclusive, no próprio livro do Cabrini, ele fala sobre isso. Ele conta da sua trajetória profissional e fala sobre esse caso de ter encontrado o PC Farias. E a terceira lição que me foi ofertada gratuitamente, foi de graça, porque eu estava ali entrevistando, perguntei e ele foi respondendo. E aí eu anotei esses três pontos que considero por demais importantes. Não podemos obrigar as pessoas a pensar como a gente. Ninguém é obrigado porque você pensa de um jeito, por exemplo, eu sou contra a corrupção, não posso obrigar ninguém a ser contra a corrupção. Ou então eu sou a favor de um determinado elemento político, de uma determinada tese política. Então, como jornalista, eu não posso obrigar as pessoas a acreditarem naquilo que eu acredito. Então, eu tenho simplesmente que manifestar o meu posicionamento, fazer o meu material, veicular esse material e esperar, claro, que as pessoas se sensibilizem e passem a acreditar pelo que elas próprias imaginem como fundamental dentro das suas convicções. Mas eu mesmo não posso obrigar ninguém a pensar como eu. Então, não podemos obrigar ninguém a pensar como a gente. Foi uma das coisas mais importantes que o Cabrini disse nessa entrevista que ele me concedeu em 2003. Mas eu também quero falar sobre essa outra fotografia que eu estou trazendo agora. Você está vendo aí uma fotografia que é do ano de 1998. É ainda mais antiga do que essa do Cabrini. Com essa fotografia, eu cheguei a ganhar um prêmio de reportagem em nível estadual com a matéria Fenícios chegaram antes de Cabral. Os fenícios, eles eram exímios navegadores que cruzaram, singraram todos os mares, nunca dantes navegados da história da humanidade, dois mil anos antes de Cristo. E eles fizeram uma tratativa com o rei Davi, o rei Irã de Tiro, que era na antiga Fenícia, fez essa tratativa, esse acordo comercial com o rei Davi para explorar terras. Eles receberiam financiamento, receberiam ajuda financeira do rei Davi. Eu estou falando do rei Davi da Bíblia, ele mesmo. E aí, a partir desse financiamento, eles teriam condições de avançar mais e mais pelos mares, já que eles eram grandes navegadores. E, de acordo com essa matéria, eles chegaram na costa aqui do Piauí cerca de dois mil anos. Eles já começaram essas navegações. Então, eles chegaram dois mil anos antes do descobrimento do próprio Brasil. Chegaram à costa brasileira. Então, os fenícios descobriram o Brasil antes de Cabral. E o mais interessante, descobriram pela costa, pelo litoral nordestino e descobriram pelo litoral piauiense. Eles avançaram através dos rios, dos territórios piauiense e teriam estabelecido ali na região de sete cidades. Então, nessa foto, eu estou na Ilha do Caranguijo. Eu não me lembro o nome desse rapaz, era um guia. Eu estava andando com muita dificuldade, porque a lama aí é muito pesada e você vai afundando. Eu estava também com um colete, porque aqui e acolá a gente tem que sair das ilhas para entrar de novo no mar ou nos rios. São muitos rios aí nessa região. São muitos braços. Tem um delta aí que é muito interessante, que é o único delta de mar aberto das Américas, que é o delta do Parnaíba. Então, aqui e acolá afundava muito o pé dentro da lama. Tinha dificuldade de sair. Tem essa bengala que eu uso para me locomover. Hoje já são duas. Acho que aí eu devia ter o quê? Eu devia ter uns 30 anos, 30 anos de idade. Exatamente uma vez que a foto é de 1998, 30 anos de idade. Então, eu era bem mais jovem e utilizava uma única bengala. Agora, com 53, que eu vou fazer no mês de junho, estou fazendo agora no mês de junho, já são duas. Então, as coisas vão ficando mais difíceis. Mas não para, tem que continuar. A luta continua sempre, a vida continua sempre. Então, essa foto, ela traz essa história da minha matéria, dos lugares que eu percorri para produzir essa matéria sobre os navegadores fenícios e sobre o seu ingresso dentro do território piauiense até se fortalecerem naquela região de sete cidades, onde eles montaram uma verdadeira fortaleza. Os resquícios estão lá até hoje. Os vestígios estão lá até hoje. É um lugar belíssimo, pouco visitado para a sua importância, tanto histórica quanto esses mistérios de que eu estou falando aqui. E essa foto, ela traz, essa revelação, traz o resultado dessa, é parte dessa matéria que resulta na conclusão de que os fenícios chegaram ao Brasil através do Piauí dois mil anos antes de Pedro Álvares Cabral. Essa matéria foi publicada na época no Jornal Meio Norte, eu não lembro a data, mas acho que no acervo público tem, se você procurar no Google, eu vou fazer uma busca também para tentar trazê-la de novo aqui para que a gente possa relembrar também essa matéria, ok? Quero que você compartilhe, se possível, se tiver gostado desse vídeo, com os seus amigos, familiares, com os seus admiradores, tá bom? Que nas suas redes sociais você marca aí, os seus amigos, marca aquelas pessoas que você considera interessantes para que possam repercutir essas nossas histórias aqui de Fotos Contam Histórias. Tony Rodrigues, Além da Notícia.